Fala galera do Amazon, muito mais fácil com o Bruno Mota. Demorou, mas tem vídeo novo. Vamos hoje pro Forte de Copacabana, a Compete da Pri, mostrar pra vocês um lugar que é lindo, que eu já conheço, que todo mundo adora. O dia tá lindo, a gente vai aqui pro Forte, que é ali. Fala galera, entramos depois de uma fila longa de pedir teste de vacina, comprovante de vacina, e aqui é a entrada. Tinha muitos anos que eu não vinha aqui e não lembrava que era tão bonito. Olha o pessoal aqui nadando, fazendo as coisas. Esse é o Forte de Copacabana aqui. Você vê a praia aqui, olha. Tá um pouquinho cheio e vou tentar mostrar tudo pra vocês. Agora nós estamos indo em busca de escolher um lugar pra tomar o café da manhã. Tem o museu. Tem a parte militar e tem a parte também da vista, né? A vista, gente, realmente é impagável. Tchau. 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 Vamos lá. Olha quem está com a gente hoje, a Prima. Então, galera, eu estou filmando meio rápido porque eu vim para tomar café a Capri, na verdade, mas estou aproveitando para fazer para vocês a gravação. Mas tem muita coisa, vocês podem entrar, olhar com calma, entendeu? Vale a visita, entendeu? Não só pela vista, como pelo museu, por tudo que tem. Vale muito a pena. É o pão de açúcar. Agora vem com o tempo. Vem com o tempo porque assim, a confeitaria Colombo está lotada, a outra que tem, colocamos o nome na espera, 45 minutos, tem a filinha para entrar, 6 reais a entrada. Então vem com o tempo para curtir o dia, que vale muito a pena. Agora vem com o tempo para curtir o dia, que vale muito a pena. Agora vem com o tempo para curtir o dia, que vale muito o tempo para curtir o dia. E até a próxima. Tchau. Galera, a carta da manhã chegou. Olha que lindo. Tchau.